Gloria Estefan é uma cantora cubana, no entanto ela está radicada nos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto Hey, boy, I see you looking. I know you're watching, but you won't make that move. Oh, yeah, I know you want me. I'm trying to show you there's no way you can lose all, baby. Come on over here and give me what I want. If you don't know how, I'll teach you fast. We don't have to worry about tomorrow now. I know that I want you and I want this night to last. Hey, my body asks me salsa. We're going to work. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Yep, a little closer. Just hold me tighter and you'll be doing fine. Nico, that's what you feel. Like you on my body. Just like a bright sunshine. Every time you touch me, I feel no worries I discover things I never lose Feeling this desire coming over me Can't you not be fighting, I just wanna be with you Oye, 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 oye Vamos a bailar Oye, 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 oye Salsa Salsa Oi, oye, 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 oye Vivo hacia sau Y con este ritmo, papi, vamos a bailar Oye, el de mi cuerpo pide salsa Y con este ritmo, no quiero parar 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 Oe, oa, oe, oa, oe, oa, oe, oa, oe, oa, oe, oa, oe, oa. Minha salsa é calante. Salsa. Música Música Gloria Estefan é cantora, compositor, atriz e empresária. Começou a sua atividade em 1975 e continua até aos dias atuais, ela canta vários géneros musicais, é considerada a rainha do pop latino e canta, como disse, pop latino, pop, dance pop, mulher e claro, salsa. Música 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 Música